o casinha fundado desse brazil tudo bom com vocês então hoje eu trouxe aqui a livre para o meu canal hello ela também tem um canal né qual o nome livre martins mariani gente eu vou colocar o nome do canal meu aqui na descrição e siga ela lá tá gente então a gente vem fazer o daqui da piscina a gente tá aqui né para fazer então vamos lá então eu vou começar né para o vídeo é nossa e eu já tô vendo eu errando e já pulando a piscina mas eu não quero pular é mas vai passar é ela é branco cachorro flores verifico a badeira vai 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 de novo eu acho que eu tô churrascaria câmera câmera madeira cama luz lá churrascaria 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 e aí eu tô dando fácil também ah eu sou Caralho da Isabela mais que acho que é Opsítona 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 Árvore Periquito Capagário Cabela Blusa Pelhado Camisa Calça Já sei Rosa Preto Azul Eu ia pedir também Caraca, falta o ponto Eu vou ganhar Aí eu vou errando Aí eu vou lá e peço Cadê? Opa, não tá aqui na frente não É perto Calma aí Marrom Raio X Preta Isabe Óleo Car Negredo Chão Tebrado Blusa Rosa Ver Água Preto Eu vou perder Vou perder Eu vou ganhar Eu vou ganhar Espera aí Deixa eu pensar 1 2 3 4 5 6 7 9 11 8 10 14 9 28 8 5 Gente, eu vou pausar e vou filmar pra vocês o tomo dela É Vai Enchei meu carro É, é, deixa eu pensar É, não, me não tem antes pra pensar, sabe? Vai Eu não consegui ganhar, agora eu perco Vai 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 pular? Não, eu tô pensando Ó Piriquito Varão Tapadão Botão Cachorro Ágore de novo Fia Calma, gente, eu vou pausar e vou mostrar pra vocês Então eu perdi, eu vou cair, né? Vamos lá Eu ganhei, né, Cassotope? Eu quase caí de cara Vai fazer o quê? Sarrado, o quê? Eu vou fazer normal, vou cair normal 1, 2, 3, e já Molhou o celular Gente, é dificuldade da menina Então, gente, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o like Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E... Beijinhos e até mais, eu tô com frio Tchau